Bom dia, família! Você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, um vídeo um pouco diferente hoje. Espero que dê para vocês ouvirem. Vou tentar tapar aqui o som do vento, né? Eu até trouxe o microfone de lapela, mas eu acho que... Eu acho, não. Eu esqueci de trazer. Galera, estou aqui na praia Raza, em Búzios. Estão passando uns dias aqui com a minha família. Está eu, minha mãe, meu pai. Está o Bolho, meu cunhado, minha irmã. O Super Todd, a minha noiva, ela veio com a gente. A gente teve que voltar para o Rio para salvar vidas. E hoje ela está voltando de novo. Deve estar chegando aí, já, já. E galera, o cenário é esse aqui. Impossível ser melhor. E o que eu queria falar para vocês hoje é... Tem bastante tempo aí que eu não tiro tantos dias assim, parado, né? Para mim. Me divertindo. Sem... Lógico, eu estou fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, trabalhando. Mas... Tenho tentado me desligar um pouco. Ainda mais depois que aconteceu lá na Twitch, né? Foi banido 30 dias por discurso de ódio, né? Quando você sabe que você só está fazendo uma zoaçãozinha com o que você sabe que está certo, mas hoje em dia as pessoas se negam a ver a realidade. Então eu decidi afastar um pouquinho. Não viajei por conta disso. A viagem já estava programada. Mas a gente decidiu esticar um pouco mais. Porque a princípio a gente ia ficar 5 dias só. E a gente decidiu ficar mais tempo, né? Ficamos mais de uma semana, duas semanas, sei lá. E a gente vai ficar aqui. A gente chegou na quinta-feira passada, sei lá. E vamos embora na outra peça. Né? Então... A gente foi para um hotel, né? Que era num lugar muito bonito também. Mas a gente teve um problema lá no hotel. Por conta... O meu cunhado apelidou o hotel de Cancún Karatia. Porque ele achou várias baratas no quarto dele. O cara tinha detetizado. As baratas infestaram o quarto dele. O bolho mandou mensagem pedindo ajuda à noite. Vem me salvar que está cheio de baratas no meu quarto. E a gente acabou, em cima da hora, arrumando uma casa num condomínio aqui na Praia Rasa. A gente estava na praia de Tucuns, que é até perto daqui. E... Cara, a gente gostou tanto da casa, do lugar. Um condomínio que tem segurança 24 horas por dia. Tem restaurante barato, que é muito importante aqui em Búzios. Tudo está um absurdo. Tem piscina. As pessoas são educadas. A gente sai e larga a casa aberta. Com notebook lá dentro. Relógio. Óculos. Câmera. Tudo lá dentro. Celular. Sem se preocupar. Não estou dizendo que aqui não tenha nenhum perigo. Mas, só de você sair de casa assim, sem se preocupar. Pô, sai de casa com o celular na mão. A parada é aqui do lado da praia. Então, eu saio de casa com... De short. Sem camisa. Chinelo. E... Estou aqui na praia. E cara, olha. Não tem coisa melhor. A noite a gente saiu. Pô, jogamos boliche. Brincamos pra caralho. Comemos. Entendeu? Tudo é bem caro aqui, mas dá pra você economizar. Caso você precise economizar. Só que dessa vez, embora eu esteja precisando economizar por conta do casamento, do estúdio, tá tudo parado aí. Eu falei, cara, eu vou fazer o que eu quero. Entendeu? Só não quero ver a conta. Eu dou o cartão lá na mão do supertoide e falo, paga essa porra que eu não quero ver quanto é que deu. Porque se eu ver quanto deu, eu fico puto. Entendeu? Então, não quero ver. Resolvi o problema. Não quero ver quanto deu. Aí você pode falar assim, porra, Baltar, mas é porque você ganha dinheiro pra caralho, Prime pra caralho, a loja RB Store bombando. Cara, não é isso. Entendeu? Desde que eu comecei o canal, eu sempre tive condições de viver minha vida sozinho, tranquilamente, e fazer exatamente as coisas que eu queria fazer. Eu ia ter que morar numa caverna, óbvio, né? Mas dava pra eu sobreviver morando numa caverna. E hoje em dia eu posso fazer e posso dar um conforto pra minha noiva também. Posso falar com a minha mãe e mãe, porra, vamos ficar aqui porque não tem problema nenhum. Depois eu vou correr atrás, depois eu vou trabalhar pra caralho, vou correr atrás e vou recuperar. Entendeu? E é aquela parada que eu sempre falo pra vocês. A gente junta dinheiro sempre, né? Você tem que juntar dinheiro sempre, você tem que gastar menos do que você ganha. porque toda vez que você quiser fazer alguma coisa, qualquer coisa. Eu quero viajar uma vez no ano, eu quero comprar uma placa de vídeo, eu quero... Talvez não uma coisa muito grande, tipo um carro, uma casa. Mas toda vez que você precisar sair pra se divertir, quiser comprar uma coisa, quiser comprar uma roupa, Cara, você vai ter grana sempre. Se você fizer isso, você vai ter grana. Se você é um cara novo, caralho, começa a estudar sobre investimento, aplica o teu dinheiro, trabalha, investe em você, faz negócio na internet. A internet tá aí pra você fazer negócio. Eu sempre dou essas dicas pra galera. Tem muita gente que criou negócio, que saiu da merda, que mudou de vida. Por conta disso aqui, cara, é uma palavra que você fala e o cara se toca. Caralho, pô, preciso fazer isso, preciso acordar. E aí a tua vida vai começar a mudar. Eu sempre trabalhei muito, sempre trabalhei muito, sempre me matei de trabalhar pra outras empresas. E depois que eu criei o canal, que eu consegui fazer o meu primeiro negócio que deu certo, depois que eu já tinha tentado fazer outros negócios, eu vi, caramba, cara, eu precisava ter feito uma parada assim antes. E eu não tô falando pra você largar o teu emprego, nem nada disso, mas fazer algo em paralelo e quando as coisas começarem a dar certo, você pesa o que é mais importante pra você, pra você poder dar um próximo passo. Aí você vai ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade e você vai poder aproveitar isso aqui. Porque você tem que ter um tempo pra você... No início do canal, filho, eu trabalhava, porra, 24 horas por dia. Ainda trabalho, minha cabeça não para. Mas durante muito tempo eu não parei, eu me estressava, eu vivia com medo, ainda vivo com medo das coisas darem errado. Mas as coisas estão caminhando, estão indo, né? E eu preciso ter um tempo pra mim, pra curtir isso aqui. E não sai tão caro, né? Não sai tão caro. Você não precisa ficar num lugar maravilhoso. Você pode pegar um quartinho, numa pousada e tal. E você vem aqui, dá uma corrida na praia de manhã. Todo dia a gente tá... Eu tô correndo aqui com a minha noiva. A gente dá uma corrida, relaxa, senta, toma um banho. A água, por incrível que pareça, aqui na Praia Rasa, ela é do outro lado. Porque o bus é uma ponta, né? Então, aqui na Praia Rasa, a água, ela é... Ela tá mais quente. A gente foi em João Fernandes, parecia um saco de gelo a água, igual o Bolho falou. Mas aqui a água tá quentinha, tá parecendo, tipo, Natal, Recife, esses lugares que a água é bem quente. Então, cara, não tem nada melhor. Você vem aqui, dá uma corrida. Porra, depois tu dá um tibum. Aí brinca com o Bolho. Aí joga um frescobol. Aí, porra, vai lá, almoça. Fica na piscina. Aí depois você sai de novo. À noite você dá uma volta, vai lá na Rua das Pedras. Vi a argentinada pra caralho. Tá cansado de sangue de brasileirice, cara? Vai lá pra Rua das Pedras, arruma uma Argentina pra você que tá cheio de Argentina aí. Querendo um namorado que ganha em real. Então, cara, olha, é muito bom, assim, você fazer isso pelo menos uma vez por ano. Entendeu? Pelo menos uma vez por ano. É... Junta o teu dinheiro. Aplica. Aprende sobre investimento. Diversifica. Manda dinheiro pra fora. Cara, gasta menos do que você ganha. Se você mora com os teus pais e não precisa ter reserva de emergência, investe o máximo que você puder. Pô, tem 18 anos, 19 anos, fi. Investe. Ganha, sei lá, mil, dois mil. Investe o máximo que você puder. Vai investindo. Vai jogando dinheiro lá. Quando você tiver com 30 anos que passa num piscar de olhos, você vai tá com uma condição tranquila de vida. Isso é quase certo. Isso é quase certo. Poucas coisas são tão certas na vida. Se você juntar, se você ganhar, se você gastar menos do que você ganha, se você fizer os juros trabalharem a seu favor, né? Você vai ver que você vai chegar lá com uma vida tranquila. E o mais importante, cara, você vai poder dar uma vida melhor pros seus filhos, né? Então, pega essa visão aí, porque você pode fazer tudo isso, cara. Você pode. Você pode. Né? Trabalha. Trabalha. Corre atrás. Porque você pode. Talvez, pra algumas pessoas seja mais difícil do que pra outras, né? Eu sei que tem gente que nasceu aí pra viver a vida no modo rara. Tem gente que é cego. Tem gente que não anda. Tem maluco que é feio pra caralho. E as coisas são muito mais difíceis pra quem é feio pra caralho. Pra quem não tem o shape que nem eu do CR7. Tem mais que correr atrás, cara. Ninguém vai fazer nada por você, né? Não vai ser Lula. Não vai ser Borçomito. Ninguém vai fazer absolutamente nada por você. Então, pega a visão aí. Corre atrás. E é nóis. Tamo junto. Se inscreve no canal aí. Se inscreve lá no rpcomputer. Segue aí no Insta. Todas as redes sociais. E na Twitch, quando voltar o ban. É claro. Que a gente vai estar jogando lá os novos lançamentos aí. O Hogwarts Legacy. O Dead Space. E é isso aí. Tamo junto. Grande abraço. Até a próxima. Fui.